Foi aberta oficialmente a 24ª edição da Feira Panamazônica do Livro, que desde 2019 não acontecia por causa da pandemia do coronavírus. Uma oportunidade de vendas para o mercado literário e um convite para quem tem paixão por leitura. Já foi uma primeira noite movimentada. Nos corredores, um vai e vem de quem buscava novas páginas para folhear. É importante estar sempre se reciclando em termos de cultura, leitura, até porque a gente percebe literatura de vários gêneros e a gente tem uma diversidade. Também eu vim com a minha família, então a gente acaba comprando bastante coisa aqui. A 24ª Feira Panamazônica do Livro está sendo realizada pela primeira vez aqui na Arena Mangueirinho. Por causa da pandemia serão menos dias de evento. A feira vai até o dia 5 de dezembro e apenas 1.500 pessoas por vez poderão circular por aqui. Nós entendemos que ainda estamos em um momento de pandemia, portanto queremos fazer desse evento a comprovação de que é possível você controlar o fluxo de pessoas, exigindo comprovante de vacinação, estimulando a vacinação e oportunizando o encontro do leitor com o livro, do leitor com seu autor, a sua autora. A abertura da Feira do Livro foi marcada pela presença de homenageados, entre eles Zeneida Lima, escritora paraense que nessa quarta-feira também recebeu o título de doutora, comemoração dupla. Eu estou muito feliz, muito feliz. Me parece que eu tornei a renascer, porque eu sou escritora já há mais de 40 anos, nunca fui homenageada. É festa no meu coração, eu estou feliz. Os filhos do escritor paraense Vicente Cecim, que morreu esse ano, representaram o pai na homenagem que o evento também está fazendo a ele. É uma grande honra estar participando desse evento, representando o meu pai, que foi esse grande escritor da Amazônia, deixou esse legado magnífico que é a viagem andara. E não só os livros, também deixou o seu ciclo de filmes. Então é uma grande felicidade estar aqui, podendo falar um pouco mais dele. Essa edição da Feira do Livro marca o retorno do evento, que não acontecia de forma presencial desde 2019 por causa da pandemia. Este ano, a feira está oferecendo um vale de 200 reais para profissionais da educação para ser usado no evento, beneficiando mais de 19 mil servidores estaduais e 6 mil municipais. Ao invés de só o professor ter direito de comprar livro, o servente da escola, o vigia, a merendeira, enfim, todos os servidores da educação poderão prevenciar seus netos ou comprar um livro para sua própria leitura. Durante a primeira noite da feira, reencontros. Gabriel comprou um livro que não havia terminado de ler. Eu comprei esse livro aqui que eu estava procurando, que é uma leitura do ensino médio inacabada. Eu gostei muito na época porque eu tinha que estudar ele para me preparar para aquela prova da UEPA e acabou que eu não terminei ele na época. Valeu a pena já a vinda então, né? Valeu a pena. E se a feira é uma oportunidade para quem quer comprar, quem precisa vender agradece. A gente só tem que agradecer, né? Agradecer a Deus porque a gente estava há dois anos sem fazer feira. Isso prova que o povo paraense é um povo que ama ler, que os nossos estandes sempre estão lotados, né? Mesmo com um espaço pequeno a gente tenta manter a calma para não entrar muita gente, mas é um sufoco. Porque o povo paraense ele gosta de leitura. A gente tem muito orgulho disso.